Então vamos aqui mostrar para vocês, ó, aqui a tampa, água escorrendo aqui, ó, na beiradinha, água escorrendo aqui na beiradinha, vamos fazer o caminho. Pessoal, acabamos de fazer um vídeo aqui no bairro Cidade Jardim, estamos aqui com a lanterninha e constituindo uma prova de que a Copasa lança realmente esgoto. Na, no Ribeirão Frutal. Fizemos uma prova agora, 10 horas da noite, hoje é sábado, né, e como ela disse que corrigiu a situação e como a Copasa disse que não está jogando, não cai, então nós temos uma prova cabal de que a Copasa é mentirosa. Por isso, pelo menos os responsáveis deles são mentirosos, eles mentem com a população, aqui tem crime ambiental no Ribeirão e onde eles captam água. Agora amanhã eu quero ver como vai ficar essa situação, porque eles falam que não captam água, hoje já derramou muita água perdida, eu quero ver amanhã se vai ter água. Vocês vão pôr água para moer agora, para amanhã não faltar água, porque hoje teve vários transtornos aí, lá na rua Belo Horizonte, espero que eles dêem uma resposta à população. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.